Bom, uma coisa que deve ser vista à parte, nessa questão toda, é o problema da mobilização da extrema direita. O que a gente vê aí? A gente vê o seguinte, que no Brasil montou-se um determinado mecanismo de relacionamento entre a extrema direita e o conjunto da burguesia, que é preciso compreender de uma maneira mais aprofundada. E que é característico, muito característico, da evolução da burguesia para um regime de força. A situação é a seguinte, a burguesia criou aí, ou impulsionou, ou estimulou, diversas forças direitistas. Algumas são verdadeiramente fascistas, outras são muito próximas de uma posição fascista, mas são todas organizações tipo tropa de choque para se enfrentar com a esquerda o movimento operário. Então, todas as vezes que a situação começa a ficar muito polarizada, que a situação começa a ficar muito difícil para a burguesia, ou que eles têm que realizar uma tarefa complexa, como foi o impeachment, eles chamam essa gente às ruas. Eles mobilizam. No restante do período, esses grupos ficam aí meio que, digamos assim, guardados aí num canil da burguesia em algum lugar. Por exemplo, nesse momento aqui, a burguesia está lançando toda uma mobilização. Em função da crise dentro do SCF, da possibilidade de que o Lula não seja preso, etc. E estão chamando esses setores. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma ação orquestrada pelo conjunto da burguesia e pelo poder público, ou seja, os governadores dos Estados do Sul. Já alguns blogs denunciaram aí que as pessoas que estavam armadas, armadas, num dos enfrentamentos entre o pessoal de extrema direita e a caravana do Lula, são policiais dos órgãos de inteligência da PM. Quer dizer, não é nenhuma operação inocente, manifestantes, etc. É uma extrema direita que está sendo mobilizada pela burguesia para atacar a esquerda num momento em que a burguesia considera que a situação é delicada, é difícil, e é preciso acuar a esquerda, fazer a esquerda recuar. Ou seja, no momento em que a esquerda está procurando reagir. Estão tentando encurralar a esquerda. A mesma coisa que aconteceu durante o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que eles colocaram essa gente na rua. Bom, dessa vez, o que nós estamos vendo é que, como eles atuam ao amparo do golpe de Estado, eles atuam com mais violência. Então, nós só não apenas nós estamos vendo a burguesia se utilizar de maneira sistemática desses elementos, como nós estamos vendo um recrudescimento da ação violenta desses elementos, sinais claros de que a crise se aprofundou. O fato de que a burguesia tenha mobilizado, organizado e se utilize desses elementos, mostra que nós estamos numa situação que pode levar à necessidade de estabelecer um regime permanente, baseado na força dessas organizações, na força policial, etc. e tal, contra a esquerda. Isso daí é extremamente grave. A burguesia prevê um agravamento dos conflitos, um recrudescimento da luta de classes, e se utiliza desses elementos para isso daí. Quando a gente fala que nesses acontecimentos, nós temos que entender que os ataques à caravana do Lula, por exemplo, ou o assassinato da vereadora do PSOL, isso daí é uma espécie de... é a ponta do iceberg. Não dá a dimensão inteira do problema. Eu vou ler aqui uma descrição que eu peguei num blog, no blog do Mauro Lopes, que diz o seguinte, Em 15 dias, de 12 a 27 de março, foram pelo menos 25 ações de extrema violência, com o apoio a elas dos líderes políticos de direita. 26 execuções, várias detenções e prisões, dezenas de ataques, espancamentos e agressões com feridos sem conta, ameaças de morte e ações brutais das polícias. Três padres foram alvo da escalada, um ameaçado de morte, um preso e um espancado. A violência é protagonizada por milícias de adeptos de Bolsonaro, policiais e forças paramilitares. Vocês podem ver pela descrição, que é uma descrição não só correta, como insuficiente, porque no Rio de Janeiro nós temos várias mortes provocadas pelo Exército. Há denúncia de que o Exército teria matado em uma das comunidades no Rio de Janeiro cinco militantes da UJS, entre várias pessoas que foram mortas nesse período. Isso daqui dá bem a ideia de que nós estamos diante de uma escalada de agressões da extrema direita contra a esquerda. não se trata de um processo isolado contra o Lula, contra a vereadora do PSOL, porque um e outro teriam feito A, B e C. É um problema de conjunto. É uma ameaça de conjunto. É uma extensão do regime repressivo a partir do golpe de Estado. Isso daqui tem que ser encarado adequadamente. Quando as agressões contra o Lula aconteceram, a gente ouviu aquele monte, aquela enxurrada de discursos que a gente ouve sempre. É fascismo, não pode. Uns querem que investigue, provavelmente foi formada uma comissão de investigação para a gente ver como é. A palavra de ordem de investigação é uma boa palavra de ordem. E participa da investigação uma pessoa que faz campanha pelo Bolsonaro. Então, logicamente, que ele vai achar esses policiais que estavam armados na manifestação e eles vão ser punidos de acordo com a lei. Aí vem o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e tal. E vai ser um filme muito bonito isso daí. É uma coisa ridícula. Uma discurseira. Tem muita gente aí da esquerda que acha que fazer discurso no parlamento vai convencer alguém. Não sei exatamente quem que eles querem convencer. Não sei se a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Rede Globo, o Moro, a Carmen Lúcia, o Congresso. Não sei quem que eles querem convencer. Então, eles fazem aqueles discursos indignados, etc. Isso aí não vai resolver absolutamente nada. Enquanto isso, vão matando gente e logo, logo vão impedir a esquerda de se manifestar. Ainda mais que a esquerda fica, a esquerda de conjunto fica nessa paralisia total. Nessa letargia política que nós temos assistido aí sistematicamente. Nós temos que dizer aqui em alto e bom som que isso aí não adianta nada. que o que é necessário fazer, muita gente falou em frente única contra o fascismo, maravilhoso, uma frente única. Frente única é sempre bom, quanto mais gente, melhor. Mas o problema é definir o que é que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é muito simples. Tem que ser organizado, tem que ser organizados comitês de autodefesa em todos os lugares para se defender dessas pessoas, dos fascistas. Lembrar que, vamos lembrar também toda aquela parte da esquerda que é a favor de desarmar a população, que nós vamos ter que enfrentar a situação da seguinte maneira. Os policiais que estão dentro dos grupos fascistas estão todos armados e protegidos pela polícia. e os militantes estão todos desarmados. E se alguém tiver a ideia de pegar uma arma para dar um tiro num policial que vai dar um tiro em você, o policial vai sair livre e você vai ser condenado a não sei quantos milhões de anos por simplesmente estar portando uma arma. É bom lembrar isso daí, porque a esquerda tem dado uma contribuição muito grande para a direita com essas coisas. eles pensam que eles estão nos Estados Unidos, que o debate é totalmente diferente. Precisam voltar para o Brasil, todos eles. O fato é esse daí, é preciso organizar de uma maneira concreta, de uma maneira precisa, específica, grupos de militantes para defender as lideranças, as organizações, as instalações, prédios, etc. As atividades, atos públicos, os movimentos, greves, etc. desses criminosos que são bandos de tipo fascista organizados pelos golpistas. Essa situação não vai melhorar. A política de conciliação, de achar que vai tudo se estabelecer, tudo vai voltar à época dos discursos, e um discurso está daqui, outro discurso está dali, e aí vem o deputado do PT e propõe uma lei que não pode xingar em público, e não sei o que, não sei o que lá, aquela coisa toda, esqueçam. Isso aí está totalmente fora de cogitação. A época da fantasia política acabou. O que nós temos nesse momento é uma época de radicalização política, de recrudescimento da luta de classes, de enfrentamento, e quando esse enfrentamento se manifesta através de policiais protegidos pelo aparato do Estado, protegidos por toda a imprensa golpista, protegidos por todas as autoridades do país, contra um ônibus onde poderia estar um ex-presidente da República, é a hora de ter medo de se assustar e de se reagir e se organizar. O que mais nós estaremos esperando? Porque se a pessoa não tem problema nenhum, de dar um tiro no ônibus do Lula, não vai ter problema nenhum em fazer quase mais nada por aí. A falta de reação que a gente viu no caso do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, mostra que a esquerda capitula totalmente diante da direita. Quer dizer, agora, ou a gente reage, ou a esquerda, as organizações operárias de luta democrática vão ser completamente esmagadas, mais cedo ou mais tarde. É isso que precisa entender. E não adianta fazer discurso, não adianta ir lá no Congresso e falar senhores senadores, é uma vergonha, eu me indigno, eu fico horrorizado e tal. Os senadores, os senhores senadores, eles estão apoiando tudo isso daí, eles dão risada desse discurso, né? É uma coisa mais ou menos óbvia. não adianta chegar e falar, como muita gente fala o seguinte, nós precisamos ir para a eleição, se o Lula for eleito, o país vai voltar à democracia, precisa ver se os os matutos lá e os policiais que atacaram a caravana vão deixar o país voltar para a democracia só por causa de uma eleição, né? Precisa ver se a extrema-direita vai deixar, precisa ver se o exército vai deixar, se todos esses grupos paramilitares estão se organizando aí, vão deixar. então, não adianta, mesmo que a pessoa ache que o caminho é a eleição, é uma eleição que não pode, que vai ser, vai se desenvolver no meio de tiro, de pancada, de cacetada e tudo mais, tá? Se é que essa eleição vai acontecer, porque até, agora até o, pessoas de dentro do Palácio do Planalto estão falando que a eleição poderá ser adiada, né? Quer dizer, à medida que você se aproxima dos acontecimentos, fica mais clara a intenção de atuar num determinado sentido. Quer dizer, então não adianta nada essa retórica, é preciso agir, é preciso mobilizar, é preciso organizar, organizar, é preciso convencer as pessoas da necessidade de fazer essas coisas. Quer dizer, nós precisamos tirar, assim, os últimos vestígios daquelas ilusões no regime político, que fazem com que a pessoa acredite em milagres, é uma espécie de superstição política, né? A democracia seria assim como um um feitiço, uma uma mágica. Então, chega na hora H, a hora que se aproxima da urna, né? Vem aquela música angelical, figuras no ar, assim, luzes, pá, 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 e tudo, não, não vai acontecer. O que aconteceu no sul, com a caravana do Lula, é isso que vai acontecer. E para isso daí, só há um remédio, é preciso enfrentar os golpistas e a extrema direita que eles mobilizam. Essa aqui é a questão.